Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo, do que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos. A Igreja que Sofre. É bom saber que está aí desse lado. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize-se connosco, sintonize-se com a ajuda à Igreja que Sofre. A primeira notícia de hoje leva-nos até à China, o que começa a ser, aliás, uma rotina que diz bem da situação anormal que se vive neste país, neste grande país, no que diz respeito às questões relacionadas com a liberdade religiosa. Desta vez, Catarina, as autoridades da província de Yunnan, do sul da China, estão a investigar os advogados de cerca de 4 dezenas de cristãos que foram acusados de estarem ligados a uma Igreja ilegal. Precisamente, Padre. Essa Igreja, denominada Three Grades of Servants, foi considerada como sendo uma seita e, por isso, como tal, foi também considerada como perigosa pelo Partido Comunista Chinês. Portanto, em consequência disto, cerca de 40 cristãos foram, então, acusados de prática religiosa ilícita e alguns destes cristãos estão, neste momento, arriscam mesmo de severas penas de prisão. Entretanto, as autoridades locais notificaram os advogados, que se prontificaram, portanto, a defender também estes cristãos, no que está a ser entendido como uma manobra intimidatória. Este caso ganha particular relevo se inserido no contexto global da perseguição aos cristãos na China. Ainda na semana passada, a Fundação AES estava a conta da demolição recente de três igrejas cristãs. Sim, Paulo, de facto, tal como o caso que agora falámos da alegada intimidação com estes advogados destes cristãos, de uma comunidade evangélica que foi considerada ilegal, também as demolições das igrejas têm feito crescer o temor que, de facto, estamos a assistir a um retrocesso e uma situação, uma onda de perseguição e de violência contra a comunidade cristã nunca vista até agora e que não era suposto, não estava previsto que houvesse este desenvolvimento desta situação desta forma. Na China passamos agora para a República Democrática do Congo, onde se registrou mais uma jornada sangrenta de protestos contra o Presidente José F. Kabila. Desta vez, estas manifestações convocadas também pela igreja saldaram-se em pelo menos seis mortos, um dos quais atingido a tiro pela polícia quando se encontrava numa igreja, além de dezenas de feridos e centenas de detidos. Podemos dizer, Catarina, que este é um balanço trágico. Trágico mesmo, Paulo. De facto, este acontecimento volta a colocar este país na mira das autoridades internacionais, da comunidade internacional, pela forma tão violenta como têm sido reprimidas estas manifestações pacíficas. E, ainda por cima, como esta que foi convocada pela igreja. Sim, sim. Eu referi que entre as seis pessoas mortas nesta jornada de protesto, que ocorreu no domingo, dia 22 de janeiro, houve o caso de uma jovem que foi atingida a tiro por estar numa igreja. O que mais se sabe sobre este caso? Bom, Paulo, trata-se de facto de uma jovem que foi morta a tiro, como o Paulo já disse aqui, quando se encontrava numa igreja na capital, em Kinshasa. O caso foi relatado por um antigo ministro, que diz que, portanto, o antigo ministro do Governo da República Democrática do Congo, que disse aos jornalistas da agência France-Presse que, de facto, um carro blindado passou à frente desta igreja e começou a disparar indiscriminadamente sobre as pessoas que estavam, balas reais. E uma delas, de facto, atingiu esta jovem de 16 anos que foi morta e que estava, de facto, junto à porta da igreja. Estas marchas de protesto foram convocadas, como já tinha dito, uma vez mais pela Igreja Católica e tiveram também o apoio, desta vez, de igrejas evangélicas, assim como de elementos da comunidade muçulmana. Houve manifestações não só na capital, Kinshasa, mas também nas cidades de Kisangani e de Bukavu. Estes protestos ocorrem apenas cerca de três semanas depois das também sangrentas manifestações realizadas no último dia do ano passado. Então, registaram-se 12 mortos, dezenas de feridos e centenas de detidos. Ainda por África, passamos agora para a República Centro-Africana, com a denúncia de um missionário chileno, da situação de caos em que se encontra este país com massacres e assassinatos todos os dias. Vamos já, daqui a pouco, escutar a mensagem que o missionário chileno, o padre Jovan Cox, enviou para a Fundação AIS, com o relato assustador da onda de violência que tem paralisado este país, nomeadamente na região de Bangaçô, onde ele se encontra. Em síntese, Catarina, ele fala num clima de guerra generalizada. Sim, Paulo, este missionário diz-nos, relata-nos que, de facto, se vive num clima de verdadeira guerra, com assassinatos e massacres praticamente todos os dias. E por causa disso, e por causa do clima de insegurança, há muitas escolas que estão fechadas, ou grande parte das escolas está fechada, muitas paróquias também estão encerradas, e a violência é tal que, entre os grupos, nem a Igreja tem escapado. E, portanto, há, de facto, um grande registro de ataques e ameaças e até tentativas de assassinato de sacerdotes. Precisamente, um dos casos que o padre Jovan, o missionário chileno, nos vai agora relatar, é a tentativa de assassinato do padre Bicialo, que estava em sua casa, na paróquia de Tocóio. Sobreviveu milagrosamente. Seguimos em uma situação bastante complicada. Eu estou já na Diócesis, em Bangasú, mas não consegui até agora ir a Bema, onde íamos a começar o projeto da escola. Em princípio, a maioria das escolas na Diócesis estão fechadas. A nossa, em Bema, está fechada por a violência e, sobretudo, por a inseguridade. Não podemos ter os filhos ou meninos na escola sabendo que há uma grande dificuldade para poder ter os seguridade das salas. Também temos tido bastantes problemas, incluso aqui mesmo na Diócesis. Há habido um sacerdote que foi acuchillado na sua própria residência na paróquia, em Tocóio, a uns metros de la catedral por um grupo não identificado, que entrou 8 pessoas armadas que foram ali com intenção de aniquilarlo. Graças a Deus se pôu salvar, saiu do estado crítico, se encontra agora na catedral, o abé viciá-lo, o padre viciá-lo, encargado da educação na Diócesis. Para que tenham en cuenta e que recen muito, sobre todo na situação na que hoje se encontra a Diócesis, o abismo neste momento se encontra na conferência episcopal, os dois abismos, esperando poder ter algumas, digamos, algumas grandes líneas para tratar estes problemas graves de segurança, os graves problemas de as pessoas que foram tomados armas, de os filhos que foram tomados as armas das vítimas e dos victimários para poder tratar de uma maneira pastoral adequada a estas pessoas. De todas maneras, se vive uma situação bastante complicada, a maioria dos sacerdotes nos encontramos aqui na catedral, outros em Tocoyo, mas de as oito parroquias da Diócesis somente duas funcionam e outras duas estão ali de uma maneira muito lenta tentando poder levar adelante esta tarea. Foi o relato do padre Jovane Cox, um missionário chileno, a trabalhar na República Centro-Africana. Também as Nações Unidas dão conta do aumento da violência neste país, havendo milhares de pessoas em fuga, muitas delas procurando abrigo no Chad. Segundo a ONU, mais de 6 mil pessoas fugiram desta onda de violência extrema, na sua maioria mulheres e crianças, só nos últimos dias. A nossa colega Mónica Grayley, que apresenta o programa Destaque ONU News, vai agora falar-nos do drama que estas pessoas estão a viver. É o caso, por exemplo, de Jude Eli e de Jean-Pierre. Nessas imagens que chegam da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, vemos a chegada dos refugiados da República Centro-Africana. Os conflitos estão deixando centenas de vilarejos completamente abandonados. mais de 60 mil centro-africanos fugiram pelo rio Ubangi desde o início dos combates em maio. Um dos refugiados, Jude Eli, contou que não tem mais ninguém na aldeia dele. Todos fugiram para o país vizinho. Jude disse que a região onde morava foi queimada. Já um outro refugiado, Jean-Pierre, conseguiu escapar com a mulher e quatro filhos. Com a crise, muitas mulheres começaram a trabalhar nos campos para sustentar a família, recebendo 30 centavos de dólar por dia. Já muitos refugiados centro-africanos se dedicam à pesca para sobreviver no novo país. Outra notícia que tem marcado a agenda no que diz respeito à perseguição aos cristãos no mundo leva-nos agora até à Etiópia por causa da repressão policial registrada no norte do país em que envolveu uma comunidade ortodoxa. O balanço desta ação da polícia é sete mortos e dezenas de feridos. Exatamente, Paulo. Pelo menos sete mortos, sete pessoas morreram e dezenas terão ficado feridas em Aldia, portanto, no norte da Etiópia depois das forças de segurança terem disparado sobre um grupo de cristãos ortodoxos que comemoravam o batismo de Jesus. Mas o que aconteceu para justificar tanta violência? Bom, Paulo, segundo as forças de ordem deste país, da Etiópia, dizem que as pessoas que estavam a participar nesta cerimónia estavam a gritar palavras de ordem contra o governo e, portanto, o responsável da polícia local disse que os incidentes terão sido causados por este grupo de jovens que estavam ligados ou que estão ligados ou foram identificados como estudantes da Universidade de Aldia e que atacaram, de facto, as forças de segurança com pedras. E, portanto, depois em resposta a isso, ficou-se então este ataque desmedido por parte das forças de segurança que atacaram com balas verdadeiras. E em resposta ao ataque da polícia que causou, como já aqui dissemos, sete mortos e dezenas de feridos, muitas pessoas bloquearam depois estradas e muitos estabelecimentos comerciais foram incendiados, havendo ainda relatos de ataques a restaurantes e a hotéis. Vamos continuar focados no continente africano. Moçambique, o país irmão, tem estado a viver nos últimos tempos uma série de ataques extremamente preocupantes que indiciam que a ameaça jihadista já chegou também a esta região. O município de Mucimboa da Praia, situado no norte do país, perto da fronteira com a Tanzânia, vive dias de medo com vários ataques de extremistas islâmicos. Num desses ataques, 72 casas foram incendiadas, mais de 6 mil pessoas foram forçadas a fugir para salvarem as próprias vidas. Extremistas islâmicos invadiram aldeias, queimaram e esquartejaram pessoas e hastearam até a bandeira islâmica como prova de território conquistado. Isto foi em dezembro. Nós temos uma reportagem dos nossos colegas da Voice of America sobre este ataque, mas antes disso vamos ouvir o relato desses mesmos acontecimentos aos nossos colegas da Rádio Vaticano pela voz de Dom Luís Fernando de Lisboa, o assobispo de Pemba, a Diocese, onde se verificou este verdadeiro massacre. Foi no dia 5, pela madrugada. Já pela madrugada eu recebi um telefonema insistente dos monges beneditinos que estão justamente em Mucimboa da Praia, o local dos acontecimentos. Dizendo, senhor bispo, estamos aqui num tiroteio. Estamos todos assustados porque um tiroteio parece que toda a cidade não só armas pequenas mas armas pesadas. Então, a nossa orientação foi para que ficassem em casa, que não saíssem e fomos acompanhando. Também as irmãs que vivem lá são as irmãs de São José de Chambéry, a mesma coisa. Reportaram, chamaram e disseram, olha, estamos aqui num tiroteio, não sabemos bem e durante o dia fomos falando por telefone e fomos percebendo aos poucos. Falou-se muita coisa que nós não podemos ir atrás das primeiras conversas que aparecem. Falaram muitas coisas de partidos de oposição, mas depois, aos poucos, foram dizendo e foram descobrindo que se tratava de um grupo radical que teria entrado no país há cerca de três a quatro anos, que estava, de certa forma, amedrontar um pouco as pessoas ali daquele município, daquele distrito. E aos poucos começaram a dizer que era um grupo ligado ao El Shabaab, que é um grupo radical. Nós não sabemos, assim, ao certo se é exatamente isso, isso é o que todos têm dito ultimamente, que teriam atacado um posto da polícia e depois tinham armas pesadas, armas brancas e a verdade é que, segundo informações, temos 17 mortos e mais de 50 pessoas detidas. Então, a polícia está indo investigar. Nós estamos esperando por parte da polícia, por parte do governo, uma informação mais precisa do que de fato aconteceu, de quem que está por trás disso, quais são os verdadeiros objetivos desse grupo. Mas a verdade é que a população já tinha alertado ao governo, e isso ouvi, de pessoas entrevistadas, alertadas sobre o trabalho desse grupo, que estava mesmo a medonantrar a população. A comunidade alertou. Até uma visita pastoral que eu fiz há três anos atrás, logo depois da minha posse, quando estive em Mucimbo, em Palma, os cristãos reclamaram que estavam sendo de certa forma perseguidos, humilhados por um grupo radical. Então, eu reportei isso às autoridades. E depois não se falou mais. As autoridades parecem que andaram a conversar e não se falou mais. Agora, esse fenômeno acontece. Então, entristece muito. Um dado positivo é que nós ouvimos de um dos principais líderes dos muçulmanos em Moçambique, que vive em Maputo, na capital, ele próprio, numa entrevista à televisão, foi veemente contra esse tipo de ato e dizendo que esses grupos não representam os muçulmanos. Que os muçulmanos, pela própria índole, que querem a paz, rezam pela paz e que esses grupos não os representam. Então, isso é muito importante que os muçulmanos tomem uma posição em relação à paz. Porque, de fato, na província, nós temos um relacionamento muito bom com os muçulmanos. Em todas as visitas pastorais que eu faço, nas aldeias mais recônditas, no momento da celebração da Santa Missa, sempre tem um grupo lá de muçulmanos que vêm, participam juntos, almoçamos juntos, até apresentam alguma oferta para o bispo. Então, para dizer que o nosso relacionamento é muito bom, esses grupos não representam, de fato, o islamismo. Foi o bispo do Pemba, Dom Luís Lisboa, a relatar este ataque em Mucimboa da Praia, no norte de Moçambique. Também o canal de televisão Voice of America relatou este ataque. Dezenas de deslocados chegam a Mucimboa da Praia e outras aldeias em camionetas ou lanchas, fugindo de novos ataques de grupo de insurgentes armados com inspiração islâmica, que há dois meses matou polícias e situou a fila. O grupo armado, quando chega às aldeias, incendeia casas e tortura moradores, com golpes de katanas e coronhadas e esteia as suas bandeiras, anunciando a captura da zona. Em duas semanas, as aldeias de Mutimbate e Maculu, em Mucimboa, tiveram 72 casas incendiadas e mais de 6 mil pessoas tiveram que procurar novos abrigos. Foi a reportagem dos nossos colegas da Voice of America em Mucimboa da Praia, no norte de Moçambique, por causa dos ataques de grupos radicais islâmicos que estão a atormentar este país. Tema que vamos continuar a desenvolver por aqui nas próximas semanas. Daqui a pouco vamos até ao Chile, vamos até à fronteira entre este país e a Bolívia. E vamos até ao Chile a propósito também da visita que o Santo Padre fez a este país, assim como ao Peru, onde achou uma forte mensagem de apoio e de solidariedade para com os migrantes, para com as pessoas que são forçadas a fugir ou abandonar as suas casas, as suas comunidades para conseguirem sobreviver. O que acabámos de ver em Moçambique é também uma realidade também aqui neste continente sul-americano. Numa das várias missas campais que marcaram esta viagem apostólica, o Papa Francisco esteve em Iquique, no norte do Chile. Na ocasião, ele referiu-se ao facto de estar numa região conhecida por acolher pessoas que passam dificuldades, deixando a propósito disso a mensagem importante de que devemos estar todos atentos a todas as formas de injustiça. e falou em formas de injustiça, falou no desemprego, na precariedade do trabalho, mas também nos migrantes que são tantas vezes explorados como, por exemplo, por estarem indocumentados. Iquique é terra de sueños, isso significa o nome em Aymara, terra que tem sabido albergar a gente de distintos de distintos pueblos e culturas. Gente que han tenido que deixar a los suyos marcharse. Una marcha siempre basada en la esperanza por obtener una vida mejor. Pero sabemos que va siempre acompañada de mochilas cargadas con miedo e incertidumbre por lo que vendrá. Iquique é uma zona de imigrantes que nos recuerda a grandeza de homens e mulheres, de famílias enteras que, ante a adversidade, não se dan por vencidas e se abrem passo buscando vida. Eles, especialmente os que têm que deixar sua terra porque não encontram o mínimo necessário para viver, são imagens da Sagrada Família que teve que atravesar desiertos para poder seguir com vida. estemos atentos a todas as situações de injusticia e as novas formas de explotación que exponen a tantos hermanos a perder a alegria da fiesta. estemos atentos frente a precarização do trabalho que destruiu vidas e homens. estemos atentos a que se aprovechan da irregularidade de muitos migrantes porque não conhecem o idioma ou não têm seus papéis em regla. estemos atentos a falta de techo, terra e trabalho de tantas famílias. Vimos o Papa a apelar à solidariedade de todos para com os migrantes, os desempregados, os que têm sido suas casas, das suas comunidades em busca de uma vida melhor. Vamos continuar no Chile. Vamos agora até à fronteira entre este país, agora visitado pelo Santo Padre e a Bolívia. Vamos ao encontro da irmã Fanny Lupa que juntamente com as outras irmãs acolhe ali numa zona que é inóspita homens e mulheres e até crianças mãos vazias e tantas vezes de lágrimas nos olhos. São pessoas perdidas que precisam de ajuda. O trabalho destas irmãs é, claro, apoiado pela Fundação AIS. En estes últimos tempos, o trabalho migratorio e a realidade dos nossos irmãos migrantes é muito dolorosa. Bom, meu nome é Esther, tenho 44 anos, tenho quatro filhos, os quais dependem de mim. Eu sou mãe e pai para eles, e, pois, ando na luta por eles. Tudo o que faço é por meus filhos. Geralmente, o 95% são colombianos. Quando eles escuto e me dizem que llevan oito dias sem conhecer uma cama e sem comer, pois, isso impacta muito. Um tomo um bus ao fronteira do Equador. De Equador vamos a Perú. De Perú vamos ao desagradero. É que todos buscamos como uma melhoria econômica, tanto como para mim, para meus filhos. Atualmente, em Colômbia não está e pode ser que em Chile sim. Olá, como está? Sim. Não sei se está aqui. Ahorita, por favor, vou no caminho. Quando eles chegam a casa, eles chegam mortos de frio e a altura que geralmente fazem seus estragos em eles. Às vezes se sentem morrendo porque a altura é muito desconcertante. Nós estamos aqui acolhados por as monjas porque lá não, ou seja, para colocar um selho ao colombiano, dizem que nenhum colombiano passa para lá. Que este e o outro. Então, o primeiro que fazemos é darles um mate caliente e uma vez que cheguei um pouco mais de calor, em seguida, oferecerles a comida, mostrarles onde vão descansar, fazer a entrevista para saber qual é a realidade. Porque não sabem a quem estão abrindo a sua porta e, de repente, já abrem, lhe fazem dois, três perguntas para dentro. Entende? E aí mesmo o vão ubicando em uma cama e lhe vão oferecendo comida, abrigo, e isso é uma bendição, de verdade, que é uma bendição esta mulher. E aí mesmo dizem, irmãs, este é um hotel de lujo para nós. Agora sim, eles podem se despedir, se podem se despedir, se podem se despedir, se podem se despedir, coisa que não podiam fazer. E aqui, também temos que darles muito valor. Dá pena, quando os colombianos de color se sentem rechazados, não por sua raza, como que se fosse pessoas de segunda categoria. Eu sonho com que, algum dia, isso desapareça. mas não estamos solas, estão vocês, que permitem fazer realidade esta missão em meio de nossos irmãos, os migrantes, que Deus bendiga infinitamente por tão grande labor. A todos os irmãos e irmãs desta grande associação de ajuda à igreja que sofre. Esta reportagem que acabámos de ver é um estornar o exemplo das comunidades religiosas apoiadas pela Fundação AES, a ajuda à igreja que sofre. Estas irmãs, assim como tantos sacerdotes, conseguem cumprir com as promissões de apoio aos mais fracos, aos mais desprotegidos, aos que são perseguidos por causa da fé, graças aos benfeitores e amigos da AES. Daqui a pouco já vou falar com a Catarina sobre este apoio que é tão generoso dos benfeitores da Fundação AES e que permite que esta aventura de amor que já começou há 70 anos se materialize todos os dias em tantos rostos, em tantas pessoas. Mas para já vamos ainda falar do Papa, desta visita que o Papa fez ao Chile e ao Peru. Neste país, no Peru, aconteceu algo de absolutamente inesperado e comovente. Na localidade de Turgilo, o Papa, que seguia no Papa Móvel, no meio de uma rua apinhada de pessoas que o saudavam, quando reparou num cartaz em que uma senhora de 99 anos, 12 filhos, 38 netos, e 8 tetra netos, e que atualmente está cega, pedia para lhe tocar, para tocar no Papa Francisco, já que não podia vê-lo. E não é que o Papa mandou parar o carro e foi ter com ela? Pois bem, os nossos colegas peruanos da Rádio Capital conseguiram falar com esta senhora, com a Dona Trinidad. Nós temos essa conversa. O jornalista perguntou, procurou saber o que é que ela sentiu nesse momento nesse momento em que percebeu que o Papa Francisco estava ali, à sua frente, tal como ela tinha pedido. Muito emocionada, porque não pensou, não pensou que ela, que estivesse tão perto de ele. Eu pensou, não vai tocar com a sua vestimenta e que me dê a sua bendição. Isso é o que eu queria, nada mais. Dígame. Quando eu vi que se acercou e se me viria, já, já sei, quando me agarrou de minhas mãos, e me deu a bendição e me perguntou que de onde venia e que quantos filhos tinha, quantos anos, tudo. E você que lhe disse? Eu venho de chiclário, lhe disse, eu venho. E ela, ai, me dico, que bondadosa que é isso, e me dico. E então, o Papa, ele me acercou, me bendijo, e eu agarrou e lhe besou sua mão. E eu lego, ter essa dica, de ter a ser perto, de ver, é tão lento, me emocionou, porque não pensou, não pensou que se me acercasse assim, nessa forma. Muito bem, e eu dou graças a Deus por essas coisas tão boas que Deus me deu. Sim. Foi a Dona Trinidade, de 99 anos, que pediu e que esteve mesmo com o Papa durante a visita que o Sumo Pontífice fez, para estes dias agora, ao Peru e ao Chile. Há pouco dia, se referindo-me ao trabalho das irmãs na fronteira entre o Chile e a Bolívia, um trabalho que é apoiado pela Fundação AES, a ajuda à Igreja que sofre, dizia eu que nunca é demais elogiarmos a generosidade dos benfeitores da Fundação AES. Catarina, eles são a alma desta aventura de amor. Sem dúvida, Paulo, de facto, são eles a alma desta grande aventura e, por vezes, as pessoas poderão não ter esta noção da dimensão deste trabalho que a Fundação AES, da dimensão desta aventura de amor que se chama Fundação AES, ajuda à Igreja que sofre. E para quem nos está a ver lá em casa e para ter uma noção mais prática, mais real do que é este nosso trabalho, podemos dizer que, por exemplo, um em cada 11 minoristas no mundo são apoiados pela ajuda à Igreja que sofre. No ano passado, por exemplo, cerca de 30 mil catequistas foram apoiados diretamente pela Fundação AES para poderem fazer o seu trabalho no terreno. Depois, podemos também dizer que uma em cada 67 irmãs, e uma delas é esta que nós hoje ouvimos aqui e vimos, a irmã Fani Lupa, que também é apoiada diretamente pela Fundação AES. Portanto, isto, quando estamos a falar destas irmãs, uma em cada 67 irmãs, isto representa, no fim, representa cerca de 12 mil religiosas também em todo o mundo que são apoiadas diretamente, graças à generosidade dos nossos prefeitores, através da Fundação AES. E, de facto, isto é extraordinário. Todos os anos temos cerca de 5 mil projetos que apoiamos, e apoiamos graças à generosidade dos nossos prefeitores. E só com esta ajuda é que estes projetos podem ganhar luz, podem ganhar este apoio dos nossos prefeitores. E depois, ao longo, podemos também dizer que ao longo deste programa ficámos a conhecer, e ao longo dos nossos programas ficámos sempre a conhecer situações reais, de dificuldades, de perseguição que os cristãos enfrentam. E, por isso, há tanta coisa para nós fazermos, e há tanta coisa que nós podemos fazer com esta ajuda fantástica que são os nossos prefeitores. Podemos e devemos. Podemos e devemos. E, sem dúvida, porque não podemos ficar, de facto, indo em frente a todas estas notícias, estas informações que vamos passando aqui no nosso programa. E, portanto, todos nós devemos fazer algo para mudar o mundo e todos nós temos esta obrigação de fazer algo para mudar o mundo. E, por isso, quando nós falamos aqui nos nossos programas, temos muitos exemplos, portanto, desde alimentar famílias, desde ajudar pessoas que podem, que necessitam da nossa ajuda, com bolsas de formação, com apoio à formação de pessoas, com apoio, por exemplo, a bolsas de estudo para incentivo à economia. Portanto, tudo isto é possível nós fazermos, tudo isto é necessário nós fazermos para podermos ajudar. E, por isto, lanço aqui, mais uma vez, Paulo, este grande desafio aos nossos telespectadores para nos ajudarem, para entrarem em contato connosco através dos nossos telefones 21754-4000 ou então para o 21754-4004 ou então também poderão ir à nossa página de internet, à fundação traçaais.pt e ver como nos ajudar, como fazer, como poderá ser a melhor forma, a melhor o país, a intenção que mais nos sentimos ligados e, portanto, o mesmo, o mais importante, Paulo, e para finalizar é, de facto, ajudarmos, agirmos e pedirmos por todas estas pessoas, todos estes nossos cristãos, nossos irmãos que são perseguidos por causa da sua fé. Depois deste desafio da Catarina, vamos agora até ao Iraque, vamos até a Mossul. O ano passado ficou marcado pela libertação desta cidade, a segunda mais importante do país, onde em junho de 2014, Al-Baghdadi proclamou perante a incredulidade do mundo a instauração de um califado, não só ali no Iraque, mas também na Síria. Agora, com a derrota militar dos jihadistas na maior parte do território, é preciso dar nisso a um tempo novo, a começar nas pessoas, nas crianças, libertando-as do pesadelo que foram forçadas a viver. Esta é, em síntese, a história da semana que nos vai ser contada já de seguida pela Pilar Rocha. Foi a 29 de junho de 2014 que o mundo assistiu, entre o atónito e a indiferença, à proclamação do califado na Síria no Iraque. Durante três anos, reinou o terror sobre esta cidade, assim como em vastas regiões, controladas pelos terroristas. O mundo testemunhou, desde então, execuções públicas de pessoas, destruição de igrejas e perseguição aos cristãos e às ídis. Desde esse dia, em que foi proclamado o califado, o mundo voltou a ouvir falar em populações subjugadas, na venda de mulheres e crianças em mercados de escravos, na crueldade mais ignóbil. Desde esse dia, o mundo recuperou a palavra genocídio. 10 de julho de 2017, o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi anuncia a vitória sobre a brutalidade e o terrorismo dos jihadistas, com a libertação total da cidade de Mossul. Dezembro de 2017, Igreja de São Paulo. Neste Natal, o templo voltou a encher-se de fiéis numa celebração emotiva que parecia impossível há apenas meia dúzia de meses. Lençóis brancos e vermelhos foram usados para ocultar as marcas da guerra, as paredes feridas pelas balas, o ódio estampado nas imagens mutiladas, nos vidros quebrados, nas expressões escritas nas paredes. A Igreja Católica tem procurado ajudar a restabelecer a normalidade da vida nas comunidades cristãs, onde quer que elas se encontrem. A começar nas crianças. É preciso voltar à escola. É necessário estabelecer laços de vizinhança. É urgente recuperar o tempo perdido. Hamed Mahmoud tem apenas 12 anos. A sua escola na cidade de Mossul fica muito danificada com a guerra, mas as aulas já recomeçaram. No entanto, para Mahmoud, este tem sido um recomeço muito difícil. Estou esgotado, diz, usando uma palavra improvável numa criança. Estou esgotado e sei que tudo isto não terminou. Acrescenta, referindo-se à guerra, à violência que está presente nos escombros dos prédios, nos buracos das balas, nos rostos enlotados de tanta gente. Isto ainda não terminou. Quando entro na sala de aulas, não tem a minha cabeça livre para estudar. Ossama é um dos seus colegas. Melhor, devia ser um dos colegas da Hamed, mas o seu lugar na sala de aulas continua vazio. Desde que as explosões se começaram a escutar na cidade, desde que o céu se encheu de assobios de bombas que explodiam em sangue e morte, desde então, Ossama deixou de falar. Ossama deixou de falar no dia em que quase todos os edifícios da rua desabaram sobre os vizinhos, sobre as casas onde Ossama tinha amigos, crianças da sua idade. A mãe conta o que se passou. Durante semanas ele não disse uma única palavra. Às vezes, sai de casa sem nos avisar e caminha horas sem rumo. Ossama não voltou à escola. Está triste, tão profundamente triste que perdeu as palavras. A lembrança dos amigos que perdeu e com quem brincava deixou-o perdido. Tal como Mahmoud, Ossama está triste. Há meses, numa reportagem da Sky News, um iraquiano descreveu como via crianças a brincar em Mossul nos anos em que a cidade esteve sequestrada pelos jihadistas. Via algumas crianças com seis ou sete anos a brincar às decapitações com um boneco. Um deles tinha uma faca e começou a cortar-lhe a cabeça enquanto gritava Allahu Akbar. Os jihadistas foram expulsos de Mossul e de praticamente todo o Iraque. Mas falta ainda muito para que os iraquianos se libertem da memória dos dias de negro. Para isso, eles precisam muito de nós, a começar pelas nossas orações. O Iraque por onde viajámos nesta história que nos foi contada pela Pilar Rocha tem sido um dos países onde a perseguição aos cristãos mais se tem feito sentir nos últimos anos. Uma perseguição particularmente visível não só no Iraque, mas em todo o Medio Oriente. Agora vamos continuar a assistir à grande reportagem da SIC assinada pelo jornalista Henrique Simerman sobre a ameaça aos cristãos nesta região do globo. Hoje a reportagem vai estar focada na Jordânia, mas também na Síria a propósito do testemunho de um médico, Amin Ahmed, que é um médico cristão mas que também é um ativista dos direitos humanos. O Medio Oriente está a viver uma enorme tempestade de areia que começou em 2011 com a tão comentada primavera árabe e que continua sem que se aviste um final. Trata-se de uma tempestade nacional a nível político, social e econômico que se construiu e desenvolveu e que surpreendeu a todos com a sua violenta e assombrosa erupção. Quando a primavera árabe assumou havia grande esperança que surgissem novas democracias e se consolidasse um maior respeito pelos direitos humanos mas o resultado foi a desgregação de vários países do Medio Oriente como a Síria, Iraque, Iêmen e Líbia e guerras com centenas de milhares de mortos e muitos feridos e as maiores mudanças demográficas desde a Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas foram evacuadas de suas casas e surgiu uma onda de imigração desde o Medio Oriente criando inestabilidade e medo na região e deste modo um goteio permanente na Europa de refugiados. Dizem que é a maior crise do Islão desde a época do profeta Maomé no século VII. Grupos extremistas como o Estado Islâmico conquistaram regiões inteiras no Medio Oriente perseguindo várias minorias tais como a Cristã e a Yazidi. Começaram a apoiar ativistas para que cometessem ataques terroristas na Europa com todos os meios que tivessem à disposição. Uma faca, um veículo, qualquer coisa. O objetivo é eliminar os kafers ou infieis. No início do século XX, os cristãos eram 20% da população do Medio Oriente. Hoje em dia são menos da metade devido às vagas de imigração e às fugas de milhões para a América Latina e para os Estados Unidos. A situação na Síria continua a ser extremamente dramática. Amin Ahmed era o diretor de um hospital numa das grandes cidades da Síria. É um cristão que devido ao caos da Síria começou a colaborar com uma fundação israelita dando ajuda humanitária à Síria. Conhecemos-lo em Tel Aviv na primeira visita clandestina que fez a Israel. Disse-nos que vivia uma vida normal antes da guerra da Síria e que como consequência de tantas atrocidades nos últimos anos tornou-se um ativista humanitário. We want the civilized world to help us, the moderates, to defend ourselves, to gain our liberty and our freedom and to get rid of this brutal regime and to get rid of these radical extremists. It's us who we're supposed to do it because it's our country but we need the help. We don't have factories for weapons and it turns into a war. We don't have air defenses and we're getting bombed. So we need this help from the countries that believe in these values that we believe in and that believe that a future democratic Syria is the best hope for the Middle East. Com estas circunstâncias, muitos sírios preferem arriscar a vida e tentar a sorte noutros lugares. A Jordânia é um dos países que recebeu mais refugiados, à volta de um milhão e alguns vivem no campo de refugiados de Al-Zatari, na fronteira com a Síria. Parte dos refugiados são cristãos. É o caso de Anhal, mãe de três, que fugiu com as crianças da guerra no seu país. Não sabe se o marido está vivo ou morto. A Jordânia Eu não quero ver a minha mãe. Eu queria ver o meu pai. Eu queria ver o meu pai. Eu queria ver a mãe. Eu queria ver a mãe. Eu não quero ver a mãe. Você vai de casa onde você está? Não tem um lugar. Não tem um lugar. Não tem um lugar. Não tem um lugar. Eu não tenho de casa. Eu tinha de casa lá. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui. De acordo com as estatísticas oficiais, 6% da população da Jordânia são cristãos. Na cidade de Zarqa, o número é inferior, aproximadamente 250 mil pessoas. Em todos os lugares, há dificuldades e também um tipo de perseguição. A vida cristiana tem necessidade de sacrifício, em todos os lugares. E se nós não aceitamos isso em nosso país, nós não aceitamos isso em outros países. Para isso, para minha opinião, é para ficar em nossos países, e para aceitar o sacrifício, e para aceitar tudo, porque esse é o significado da vida, da nossa vida cristiana. O que acontece? O que acontece? A verdade é algo que estás aqui em busca de um país. a existência ameaçada dos cristãos do Médio Oriente. Ele falou-nos da Jordânia e da Síria. Pois bem, na Síria, mais precisamente no mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, perto do Líbano, vive uma jovem religiosa portuguesa, a Irmã Miri, que nos tem oferecido, semana após semana, relatos únicos da vida nesta região ainda ensombrada pela guerra. Hoje a Irmã Miri vai falar-nos ainda do Natal, a propósito de algumas tradições religiosas e culturais que permanecem bem vivas ali nesta região. Nós guardamos uma tradição vinda do Carmelo, que se chama fazer a caminhata, quer dizer, a superiora, com o padre Daniel, que levam a Virgem Maria e São José e vão de cela em cela a bater às portas, a dizer, ah, vocês, será que tu tens um lugar para nos receber esta noite? Nós necessitamos de uma casa, e me vou dar à luz, estão a ver? Pronto, é assim, a questão é, tens lugar hoje para receber o Senhor na tua vida? E então é um momento muito animado, porque enquanto aqueles que vão, ficam na cela, de vez em vez, os outros fora vão cantando, e desta vez nós escolhemos, também temos uma outra tradição, que é fazer um teatro, uma espécie de representação que se chama a Gruta Viva, como preparação ao Natal. Cada um tem uma personagem a encarnar. E então estávamos já vestidos com o traje que lembra a personalidade a encarnar, como, por exemplo, um anjo, ou um pastor, ou São José, ou Virgem Maria. E depois os amigos muçulmanos que já têm conhecimento vêm para ver, para ver como é que se passa e alegrarem-se. É isso que eles sentem nesta festa de Natal, são as luzes, são a alegria, porque eles não têm festas assim, na verdade. Pois o cristianismo tem uma mensagem que mais nenhuma religião tem, mais nenhuma, não há outra mensagem, então, cheia de sentido, de alegria, de luz, como aquela que nos foi dada com Jesus, que desceu dos céus, precisamente nesta altura, para nos salvar. Foi Irmã Miriam, mais um apontamento da vida cotidiana no mosteiro de Ankara, na Síria, onde ela vive. O nosso programa caminha para o fim, mas temos ainda de ler os tweets que o Papa Francisco publicou na internet e de fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa, para ficarmos a saber as novidades da próxima edição, que está já a ser preparada. Mas para já, vamos até Roma, vamos até o Vaticano, uma vez mais, ao encontro do Papa Francisco. Melhor, vamos ao encontro dos tweets que o Papa Francisco publicou nos últimos dias na internet. Música Foram os tweets do Papa Francisco por texto ideal para fazermos uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de Uma Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá. O Papa já regressou da sua viagem ao Chile e ao Peru e nós aqui na revista O Meu Papa acompanhámos atentamente cada momento desta visita tão importante. Esta que foi a 22ª Viagem Internacional do Santo Padre. Por isso, para a próxima edição estamos a preparar um dossiê especial dedicado a esta viagem. Serão ao todo 16 páginas em que contaremos tudo. As Eucaristias que celebrou nos locais mais improváveis desde a praia até ao aeroporto, os bens de multidão que recebeu, os encontros que teve com reclusos, com jovens universitários, sacerdotes e religiosos, os índios da Amazónia e, claro, também teremos uma reportagem sobre o casamento que o Papa Francisco celebrou em pleno voo. Será uma edição muito especial com as imagens e as palavras mais inspiradoras desta viagem. Na próxima semana conto-vos mais coisas sobre aquilo que conterá a próxima edição, a edição de fevereiro da revista O Meu Papa. Até lá! Obrigado, Clara. Foi a diretora de O Meu Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco no vídeo do mês. Desta vez, a mensagem que o Santo Padre nos endereçou é sobre as religiões minoritárias na Ásia, em que se inclui o cristianismo, claro, e os seus desafios e problemas. o que mais me impressiona de Ásia é a variedade de suas poblações, heredas de antigos culturas, religiões e tradições. En este continente onde a Iglesia é uma minoria, o desafio é apasionante. devemos promover o diálogo entre religiões e culturas. O diálogo é uma parte essencial da missão da Iglesia na Ásia. Pedimos pelos cristianos de Ásia para que favoreçam o diálogo, a paz e a compreensão e especialmente com aqueles que pertenecem a outras religiões. E assim, com este alerta do Papa Francisco para a Igreja da Ásia, onde ela é claramente minoritária, mas cheia de vitalidade, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até o sexto programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo programa, até à próxima Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto